Os jurados experimentam os pratos dos 19 concorrentes para definir quem se deu bem e quem se deu mal. Os destaques positivos terão uma vantagem na próxima prova e os destaques negativos uma penalidade. Os cafés aqui nesse arroz, né? Ok, obrigada. Eu fico rezando para que eu não seja um dos destaques negativos. Essa maluca misturou, pegou café, enfiou no arroz, olha aí a cagada. Boa sorte para todo mundo. Vamos chamar uma pessoa que fez uma receita simples, talvez um pouco simples demais. Lívia? Eu vou muito insegura. Meu molho está muito doce e eu estou realmente com medo de ficar entre os piores pratos. Uma entradinha? O que você fez? Eu fiz um arroz de forno com um crispy com a pele do frango. Aham, e o que mais? Ele tem frango também, desviado no arroz. E o que mais? Eu o temperei com as ervas aromáticas ali, molho de tomate. E o que mais? E um pouquinho de açúcar, porque ele estava muito ácido. E está bom para você? Eu acho que está bom. Está muito bom. Está bom? Muito bom. Obrigada. Não está doce. Tem um pouquinho de uma doçura, que pode vir não necessariamente do açúcar, pode vir da redução, pode vir do cozimento. O arroz está no ponto certo. O frango está defiado, suculento. O crispy é muito bom. E um pouquinho de ervas frescas para traçar um frescor no final. Realmente você usou muito bem esse ingrediente. Obrigada. Por dentro eu estou assim. Felicíssima, né? Sem conseguir demonstrar, porque ainda falta fogar se falar. Está muito insegura, Lívia. Eu às vezes fico insegura. Quando eu terminei meu prato, eu estava feliz com ele. Aí, às vezes eu olho em volta e falo, cara, será que foi simples demais? E começo a passar um monte de coisa pela minha cabeça e isso diminui um pouco a minha energia. Depressão pós-prato. Mais segurança. Você lembra da prova anterior? Você foi a última a ser escolhida na prova de equipe. O que você sentiu com isso? As pessoas não têm muita segurança no seu trabalho? Viu? Reflexo do nosso comportamento, da nossa postura. Sim, sim. Seu prato está bom. Obrigada. Quando eu volto, eu tento me controlar, porque eu sei que ainda tem muita gente para ser avaliada, mas eu estou assim, querendo pular ali. Já estava... Foi um gás, assim, muito grande. A pessoa que eu vou chamar agora fez uma adaptação de uma receita clássica, original, com os ingredientes da caixa. Essa pessoa é... Bruna. Eu fiz um jambalaya brasileira. É um prato típico do sul dos Estados Unidos, que é uma versão da paella influenciada pela Cozinha Cajun. E hoje eu não tinha frutos do mar, nem porco, mas eu tinha o frango, que eles usam muito também. A gente não tinha os vegetais, então, para substituir, eu usei o molho de tomate. Você usou a sardinha? Usei a sardinha para substituir os frutos do mar. Estava tranquila? A prova? Mais tranquila que na última. Faltou cozinhar um pouco o arroz. Eu gosto dele servido um pouquinho mais al dente. Faltou o mínimo, alguns segundos. Poucos segundos. Sim, chefe. É um prato tradicional, clássico, você interpretou de uma forma positiva. Obrigada, chefe. Parabéns, continue isso. Muito obrigada. E eu estou muito feliz, porque realmente a gente tinha muita pouca coisa para trabalhar. Um prato difícil de definir. Leonardo. O que passou? Pois é. Minha ideia foi fazer um arroz de braga, que é um arroz bem tradicional da região central de São Paulo. Só que, na verdade, vai ervilha, vai panceta, linguiça toscana, calabresa, enfim. Ou seja. Isso, ou seja. Ficou. Você poderia até ter querido fazer um bife a parmigiana que dava na mesma, porque não tinha os ingredientes para fazer isso, né? E isso, o que é? Isso aqui, eu fico um pouco des... Não, mas mesmo assim. É. O que é? Um polenta. Tenho um probleminha. Tenho nada de sal. Eu acho que essa prova te pegou mal, porque você não soube lidar com ela. Concordo. Você tem muito mais talento, você apresentou coisas muito melhores. Alguma coisa aconteceu, você deve ter tido um pili-paki na hora que você fez o ingrediente. Sinceramente, Chef, eu até me arrependo de... Eu fiz uma constatação no início da prova, de que eu tinha me recuperado 100% da prova do bolo. Que eu percebi ao longo da prova que eu estava errado. Eu preciso urgente resgatar a minha segurança para voltar a cozinhar como eu sei que eu consigo e tenho potencial. Sim, você precisa urgente, porque daqui a pouco tem prova de eliminação. A gente pediu criatividade. Mas arroz com polenta, hein? Cruel, hein, mano? Aquela porta ali é bem grande, hein? Tá te esperando. Vai lá. Relaxa, Leonardo. Tá bom. Tem que cozinhar, né? Sim. Cozinha, tranquilo. Menos teoria, mais... Cozinha. Deixa fluir a cozinha nos dedos, vai. Obrigado, Chef. Obrigado. Preciso me recuperar urgente, porque caso contrário, a cabeça vai rolar e não vai ter o que fazer. A pessoa que eu vou chamar aqui agora fez uma entrada. Vamos ver se tá boa. Raquel. Então, eu fiz hoje pra vocês um bolinho de arroz com um molho de erva. Tá com a voz trêmula por quê? A gente fica sempre um pouco nervosa, mas eu tô confiante que vocês vão gostar. É um bolinho de arroz, ele faz parte um pouco da minha memória. É uma coisa que a gente sempre fazia em casa, pra aproveitar melhor os ingredientes que a gente tinha feito em outras refeições. E eu quis mostrar, trazer um pouco dessa experiência pra vocês. Tá gostoso o seu molinho de ervas. Obrigada, Chef. Talvez eu não pulei o ovo. A ideia é pra que desse um pouco mais de uma, quase uma emocionada no... Emulsionada. Emulsionada. Desculpa. Desculpa. Emulsionada. Emulsionada. É emocionada. Dá uma emocionada no molho. Quando eu fico nervosa, eu às vezes gaguejo um pouco, me empanando. Freud explica. É emocionada. É um bolinho que pode ser servido em qualquer boteco que tenha uma boa cozinha. Está bom. Obrigada, Chef. Parou de tremer a voz? Que bom. Parabéns. Obrigada, Chef. Eu gostei da sua pegada. Eu gostei de não ter ido pra um frango com arroz, que era a coisa mais óbvia. Então você demonstrou que... Pensando em uma boa receita, você também pode nos surpreender. Obrigada, Chef. Vai ser difícil essa temporada. Obrigada, Chef. Pra nós, estou falando. Obrigada. Um clássico do dia a dia. Macarrão com frango. Tenente, por favor. Eu fiz um molho com alho, com bokegarine, deixei ele apurar bastante, cozinha o arroz. O frango eu fiz ele inteiro. O arroz? O arroz não, o macarrão, desculpa. O macarrão, o frango eu fiz ele inteiro e fatiei ele no final. Tenente, a gente não falou de tentar ser original e criativo com os ingredientes? Tentar que se não ir tanto pra uma coisa tão óbvia? Porque eu vou te falar uma coisa. Dá pra comer. Sim. Mas não tem nada surpreendentemente bom isso aqui. Eu apostei no tempero hoje. Eu acho que não rolou essa aposta. A sacada da caixa misteriosa era ver o que vocês conseguiam resgatar lá dentro, pra não surpreender com uma coisa que não parecesse que saía da cesta básica. A pegada era essa. Você não leu a pegada. E assim você não vai longe, tenente. Não adianta o seu tempero aqui. Não adianta. Você chega lá na frente, confiante. Aí vem, você já toma uma muqueta de esquerda. Ainda você tá em pé, esperando o outro vir. Aí na hora que o outro vem, ele te dá um local, te ir de cara assim já. Eu tenho cara de palhaço? Não. Não. Será que falta o nariz vermelho? Não. Não tenho nem vontade de se meter atrás pra cá. Frango seco, uma massa, uma p*** de um molhinho de tomate com gosto de lata. E não me deixa com raiva aqui. Faça alguma coisa decente. Pode deixar, chefe. Não é engraçado repetir. Tô bravo comigo, bravo. Decepcionado. Pessoa que eu vou chamar agora fez mais um macarrão com frango. É um cara que defende a lei. Vamos ver se ele vai saber defender o prato. Vai, Rodrigo. Oi, oi. Meu Deus do céu. Já fui pensando. Bateu no tenente, vai... Fiz um frango crocante e um macarrão alho de óleo com ovo e um alhozinho frito. Alhozinho fritinho. Fiz uma base de... Alhozinho fritinho? É, alho frito. Isso aqui? Isso aí é o manjericão. Aqui é o molho de tomate seco? Isso. Isso aqui sem necessidade. Porque é muito mais bonito e comestível ele verdinho. Tomo um esporrinho pra apresentação. Mas eu curti. É muito legal tomar de fogo. Seu frango tá bem temperado, tá suculento, não tá seco. Macarrão, cinto, alho. Gostoso, na medida, salsinha e o ovo. Olha o tenente lá. A mesma ideia você usou, mas você pôs alguns ingredientes a mais, pensou na forma de fazer o frango, pôs na geladeira, voltou, fritou, tá crocante a perlinha e tá úmido por dentro. Pronto. Rodrigo, você conhece uma expressão que diz você pensou fora da caixa? Já ouvi falar. Bom, você pensou fora da caixa. Esquecer que você não restringiu a sua ideia ao tradicional. Você olhou além. Se eu fosse parte da tua família e você recebesse cesta básica, eu ia ficar muito agradecida de que você pensasse com tanto carinho e tão fora da caixa. Porque comer macarrão com molho de tomate e frango todo dia deve ser muito chato. Você tá inspirando um monte de gente. Parabéns. A prova era pra isso. Parabéns. Obrigado. Temos agora mais um macarrão com frango. Merda. Ferrou. Guilherme. Nossa. Vou apoiar mais do que mata na horta. Esse é o seu máximo que você pode dar? Não, chefe. Esse não é o máximo. Mas eu pensei no macarrão, pensando na cesta básica, macarrão que você chega em casa com fome, come bem. Se eu trabalhasse um dia inteiro, chegasse em casa, tivesse prato, eu comeria bem. Obrigado, chef. A carne tá suculenta, tá temperada, a massa tá legal. Menos é a mais. Não teve muita criatividade, mas tá dentro da linha do aceitável e gostoso. Você só anda cutucando, né? A ferro e fogo. Não, chefe. A primeira prova que eu fui muito mal foi importante. Com o adinho no coração. Não. Sim. Conheço. Não, chefe. Raiva saudável. É isso aí. Raiva não saudável é buraco, lama. Ok? Fechado, chefe. Parabéns, obrigado, chefe. Se ele acha que eu posso dar mais, isso não é ruim pra mim. Isso é legal. No dia que ele parar de se preocupar e achar que eu não tenho mais saída, aí sim é preocupante pra mim. Prato típico de PF, frango milanesa, glazi. O que foi, glazi? O que tá acontecendo, mulher? O que foi? Você não gostou? Não, não tava muito bom, mas é que me lembrou mais mal. Ah. É. Glazi, olha só. Eu imagino o que você tá passando. Eu consigo quase sentir daqui a sua dor. Se você não deixar a sua dor lá fora, ou você não aproveitar ela no seu prato, você não vai andar. É que ele me lembrou muito o que eu fazia pra ele. Ele me lembrou. se você se lembrou dele, usa isso pro melhor. Eu vou trazer um prato que meu irmão adorava. Desculpa. Não é pra pedir desculpas. É pra ajudar você. A gente constrói laços através da comida. A gente faz amigos através da comida. É uma das formas de amor mais bonitas que existe. e generosas. Essa prova tem muitas coisas que são bonitas. o fato de ser a cesta básica e de vocês terem a possibilidade e a oportunidade de mostrarem pra pessoas que recebem cesta básica que existem milhares de receitas e que elas podem se divertir na cozinha, mesmo com os ingredientes de todo dia. Isso é uma alegria enorme que pode vir de alguma forma para dar um abraço na tua tristeza que deve ser enorme também. Podemos falar do prato? Uhum. Sim? Sim. Você fez uma crosta com a farinha, com o fubá. Fubá. Eu gostei. Gostei, gostei. Não gostei muito do arroz. Me parece que tá um pouco cru. E o feijão também me parece que falta. Alguma coisa que junte, uma espécie de molho para trazer um pouco mais de suculência no prato. E cuidado na hora de fazer arroz e feijão. Eu acho que muitas emoções. É. Né? Sim. Sim? Beijo. Obrigada. Por mais que eu amo a cozinha, que eu amo tudo que eu faço, uma parte do que eu amo foi embora. Como é que eu consigo fazer as coisas com uma parte faltando? Eu não quero cair mais. E eu não vou me deixar cair por isso. Eu tô aqui ainda. E eu tenho que mostrar pra que eu tô aqui. Nossa senhora. Ok. Ok. Por favor, aqui na frente, Bruna, Lívia, Raquel, Rodrigo e Guilherme. Acho que vocês já sabem que vocês são os melhores pratos de hoje. Parabéns pelo trabalho feito a todos. Alguns melhores, outros piores, outros realmente muito ruins. O que vai fazer, o que vai escolher a receita ganhadora é aquela que mais nos surpreende porque a gente fala, nossa, é muito boa, realmente quero comer até o fim. E essa pessoa é a Raquel. Obrigada. Em três ocasiões, eu tive a oportunidade de colocar três talentos diferentes. quatro tucupi, o regional que eu amo, na prova, em equipe, liderança, organização, e agora, minha história. Todos vocês vão acompanhar a próxima prova do mezanino e a Raquel daqui a pouco tem uma surpresinha pra você, mas só daqui a pouco. Aproveita lá, o mezanino, vai de novo, vai. Parabéns, parabéns pra vocês. Obrigada. Ganhar o direito de subir no mezanino e não participar de uma prova de eliminação por um prato que eu fiz sozinha, é uma conquista. Eu consegui. É uma vitória minha. Porra, maneiras. O camarote é tranquilão. O galacinho torcendo pra galera lá embaixo. O negócio é estar aqui em cima. O que eu falei? Bom, Leonardo, Tenente, Gleice, infelizmente, vocês estavam um dia pouco inspirados, tiveram dificuldade com os ingredientes simples, então, pra vocês, tem uma penalidade na próxima prova, que eu também explico já já qual vai ser, tá? É parar e refletir agora pra próxima prova, porque eu tô na Berlim. Bom, tinha algumas receitas que ficaram quase perto da linha de estar lá em cima e tinha outras que ficaram quase perto da linha de estar lá embaixo. Victor, não tá muito bom o baião de dois de sarginha. Tá ok, mas o arroz e feijão some, tá pastoso, duro, tem gosto de sarginha. Foi meio frustrante porque fiz um prato diferente e eu achava que ele tava gostoso, mas paciência, pelo menos não fui um dos piores. Paula, diferente, original, surpreendeu o café, porque é arroz com café. eu falo que a gente aprende, aprende, morre burro. Mas não tem isso como, ó, faltou um pouco pra poder, pra de repente entre eles.